E aí, galera, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabi Coutinho e aqui nesse canal e lá no Instagram a gente dá dicas de viagem. O nome dos dois é Eu Nasci Pra Viajar. Hoje a gente vai falar de Fortaleza. Eu sou de Natal, cidadezinha perto ali, então eu já fui várias vezes pra Fortaleza. Mas dessas várias que eu fui, em duas oportunidades eu gravei vlog. Eu vou deixar aqui no card e na descrição também, mas a gente tem uma playlist só de vídeos do Ceará. Tá? Aproveita esse comecinho, dê um pause aí e vai correr pra eu pegar papel e caneta porque eu tenho muita coisa pra te falar. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas fica até o final porque tenho certeza, se você está planejando sua viagem para o Ceará, este vídeo aqui vai ser o seu melhor guia, tá? E eu vou te dar dicas de economia também. Se você não conhece um aplicativo chamado Prime Gourmet, é um aplicativo que tem várias regiões do país e tem lá em Fortaleza, em Jericoacoara e outras cidadezinhas do Ceará também e você consegue economizar com eles. Eu já tenho outros vídeos falando sobre o Prime, eu não vou focar no Prime aqui, mas eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo também, que lá você consegue saber mais detalhes do aplicativo. Mas só dando a introdução pra você, você compra esse aplicativo, ele é um aplicativo pago, você paga o valor de R$200, ele serve pra você e pra outra pessoa e você vai nos estabelecimentos cadastrados no aplicativo pra ter consumos abatidos. Não são descontos. Você e o acompanhante vão fazer consumos em duplas e vão ter o seu consumo de igual ou menor valor abatido. O nome é Gourmet, mas não é só comida não. Tem hotelaria lá em Fortaleza, em Jericoacoara também, que você pode ficar hospedado num hotel e ter uma diária abatida. Comida também, passeios, trânsito, um monte de coisa. Ao longo do vídeo eu vou te dando algumas opções com o aplicativo também. E eu tenho um cupom de desconto pra esse aplicativo, o aplicativo é R$200, mas com o meu desconto, que é Eu Nasci Pra Viajar, você tem R$10 off na assinatura. Inclusive, eu tenho um WhatsApp que eu só atendo sobre o Prime, vou deixar aqui na descrição pra você falar comigo, se você quiser mais detalhes. Tem um grupo só de dicas com o Prime lá em Fortaleza e aí você me avisa. Gabi, fiz a minha compra com o Prime com o seu cupom de desconto, quero participar do grupo. Aí você me avisa lá pelo WhatsApp que eu te mando o link pra você participar do grupo, beleza? Papel e caneta tá aí na mão, então vamos logo pra umas diquinhas básicas, assim, que eu acho que isso que é o que todo mundo quer saber. Quando vai, não só pra lá, mas pra qualquer destino, né? Quanto tempo ficar. Isso é muito relativo, porque isso tudo depende das suas escolhas, do que você tem interesse de fazer na cidade, das suas preferências. Então, assim, a minha sugestão, tá? É que você ficasse entre 4 a 5 dias em Fortaleza e entre 2 a 3 dias em Jericoacoara. Você pode ficar mais, você pode ficar menos. Eu vou te dar opções do que você fazer dentro desse período e aí você vai anulando ou adicionando mais opções de acordo com a quantidade de dias que você tem. Uma outra coisa bem importante, eu sempre conto só com dias inteiros. Eu nunca conto, e espero que você também faça o mesmo, com dia de chegada e saída, tá? Dia de chegada e saída é dia morto, porque é aquele dia que você vai fazer check-in, no hotel, check-out, vai estar ali cansado. Se você vai pra Jericoacoara, saiba que de Fortaleza pra Jericoacoara são 300km de distância. Você vai aí gastar umas 4 horas e meia a 5 horas só nesse trajeto. Então, assim, o ideal mesmo seria você chegar por um e sair pelo outro. Ou chegar pro Jerico e sair por Fortaleza ou vice-versa. Porque se você, por exemplo, chega e sai pelo aeroporto de Fortaleza, que com certeza vão ser as opções de voos mais baratas que você vai encontrar, adiciona o valor do transfer, que deve ser aí uns 120 reais por pessoa, tá? Esse trajeto de Jerico pra Fortaleza num transfer compartilhado. E vê se, talvez, voltando pelo aeroporto de Cruz, você pode pagar um pouquinho mais, uns 200 a mais na passagem, talvez até 300, mas aí você economiza um dia, porque é praticamente um meio dia de viagem, né? 5 horas de lá pra cá e eu cansado e tal. Então, pensa nisso. Talvez você esteja se perguntando também onde é que você fica hospedada. A minha sugestão seria você ficar hospedada ali na praia de Irassema, no Mucuripe, na Orla mesmo de Fortaleza. Tem muita gente que fica hospedado em hotéis na praia do futuro. Eu acho um pouquinho mais longe. Uma outra coisa, como é que eu vou me locomover em Fortaleza? Depende do seu gosto, da sua preferência pra essa viagem. Se você provavelmente vai querendo economizar aí, você tá pensando em andar de ônibus. Pode andar, tá? Mas eu não indico muito, não. Eu indico ali se você quer economizar, você pegar Uber ou 99. Se você quer uma opção mais confortável, mais cômoda pra essa sua viagem e que te dê mais liberdade, sem dúvida, a opção é carro. Você vai ter que fazer um esforço muito maior de carro, né? Porque alguém com você vai ter que estar dirigindo, vai ter que não beber, vai ter que estar prestando atenção no trânsito, vai ter que ter uma internet boa, né? Pra colocar ali no GPS o lugar que você tá indo pro lugar que você quer ir. Então, esteja ciente de tudo isso. Se você quiser alugar carro, inclusive, eu sempre indico um site que se chama Rental Cars. É um buscador. E aí você coloca o ponto que você tá indo, né? A quantidade de dias e ele vai te mostrar todas as opções de aluguel de carro naquele lugar. Seleciona de acordo com as suas preferências. Pode fazer filtro, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você conferir. Se você fechar por esse link aqui, tem desconto pra você lá também. Vamos lá. Eu acho que o principal ali de Fortaleza que você precisa conhecer é a Orla, né? Tem uma Orla bem grande, eu acho que são uns 3km de extensão, mais ou menos. Ela começa ali mais ou menos do Aterro de Irassema e vai ali até o Mercado do Peixe. E aí de uma ponta a outra, se você quiser ir caminhando, tiver disposto, pode ir andando, fazendo uma parada no meio do caminho. E eu vou te dar umas sugestões do que tem ao longo desse trajeto que você pode conhecer, tá? Eu sugeria você começar lá pelo mercado, Mercado Central de Fortaleza. Se não me engano, é o maior mercado de artesanato do Brasil. Ele tem 5 andares, mais de 300 lojas. Então tem muita opção se você tá querendo comprar uma canga, um biquíni, um chapéu, uma chinelinha. Lá você vai encontrar umas coisinhas com um preço bom. Lá embaixo no estacionamento, se tiver muito quente, você pode tomar um suco original da fruta mesmo, que é feito ali na hora pra você numa barraquinha que tem no estacionamento. E aí se você não tiver de carro alugado, ali pertinho vai ter o Centro Dragão do Mal. Acho que dá pra você ir a pé. A estrutura legal, eu acho que tem teatro lá dentro, cinema, tem um cafezinho. Mas assim, das vezes que eu fui não tava tendo teatro, não tava tendo nada lá dentro. O legal é só na parte mais de trás, assim, que tem uma pracinha e tem umas casinhas coloridinhas bem bonitinhas. À noite tem um barzinho ali que eu vou te dar a dica mais tarde se você quiser voltar lá à noite. Mas ali é só mesmo pra você passar, saber que tá ali o Centro Dragão do Mar. Tirar uma foto, tem esse tipo de foto aqui que o pessoal tira lá numa parte vermelha, assim. Que dá a impressão que é um lugar bem mais comprido. Que se você gosta de foto, pode ser um lugar pra você dar uma passadinha pra tirar uma foto por ali. Depois do Dragão do Mar, você pode ir caminhando até chegar na orla. Ali no comecinho da orla tem o Piratabá, que é bem conhecido. Talvez se você quiser, pode dar uma passadinha por lá à noite, né? Tem música, tem o tal do forró. E ali mais um pouquinho na frente você vai encontrar o que eles chamam de espigão. Ou talvez você conheça por Pierre o nome. Que é uma partezinha, assim, com várias pedras. E você caminha um pouquinho assim mais pra dentro da praia. Tem uma vista bem bonita quando você olha assim pra cá, que vai aparecer todos os prédios. Tem um museu do Belquiol ali, que é bem pequenininho, bem simples. Mas quando eu estive lá, eu dei uma passadinha. Tava ali, era gratuito, tava dando bobeira. Se você for fã do Belquiol, é um cantor cearense. Ele era tipo num lugar que tinha... funcionava escritório em cima. Outras coisas, você podia subir numa escadinha. E dar de frente pra uma vistazinha. E depois você pode ir caminhando ali um pouquinho até chegar na famosa estátua do Irassema, que fica ali perto. Ah, em Fortaleza, por ali, por perto, você vai encontrar também uma rua bem famosinha chamada Monsenhor Tabó. Nunca mais folhar pra saber se tá bombando assim. Mas era uma rua de compras de preços bons. A gente comprava, sei lá, chinelinha, sandália, blusinha, por preços legais. Inclusive tem até uma oferta do Prime. Você compra um biquíni e ganha outro lá. Ah, e um detalhe sobre o Prime é que eu vou dar umas opções, sugeri pra vocês. Mas lembre-se, uma coisa importante é que as ofertas, elas se modificam ao longo da edição, tá? Sem um pré-aviso pro cliente. Então você pode, por exemplo, tá vendo o vídeo hoje e eu dando essa dica aqui pra você desse lugar. E esse lugar, quando você for ver, eu não sei quando é que você vai tá vendo esse vídeo. Esse lugar pode não tá mais disponível no aplicativo ou ter mudado a regra. Então sempre confira o que tá direto na regra do aplicativo. Um parêntese aqui, se o seu negócio é compras, tem um lugar lá chamado Centro Fashion. Que é como se fosse um shopping com várias galerias dentro. E aí lá você encontra roupa barata, tá? Assim, não muito, muito, muito barato, mas preços ok. Mas eu acho que não é um lugar que o turista vai. E aí depois que você tá ali pela estátua de Iracema, você pode caminhar um pouco mais. Ali é uma hora que o pessoal dança, se exercita. Tem gente jogando bola, tem gente andando de bicicleta. Tem muitos hotéis à beira-mata. Talvez você esteja se perguntando sobre uma feirinha à beira-mata. Que você já deve ter ouvido falar. Mas a feirinha à beira-mata, ela acontece mais à noite. Porque é mais quando o sol esfria, né? Nisso eu acho que você já deve ter caminhado bastante. Já pode estar cansado de querer comer alguma coisa. Se for no seu horário de almoço ou de jantar, você pode dar uma parada ali no JP Steakhouse. Um rodízio de carnes nobres que tem na beira-mata. Que é um lugar muito bacana e é uma opção do Prime de hoje em dia. Ele tá por R$99,00 por pessoa. E aí você paga esse valor pra duas pessoas. Ali pela orla também, talvez se for, sei lá, de tardezinha e você não quiser nem almoçar nem jantar, você pode talvez tomar um açaí. Não sei se você aí é de uma região do país que tem açaí. Toca do açaí ali por perto. E um pouquinho ali mais pra frente, talvez se você goste de foto, jardim japonês ali, bem pequenininho. E ali no final é o mercado do peixe, que o pessoal fala bastante. Como toda cidade tem um mercado, um mercado municipal. Tá bem privilegiado ali, que você vê toda a orla do Fortaleza. Tem umas mesinhas e cadeiras e o pessoal faz um peixe fresco ali, frito na hora, um camarão, alguma coisa assim. Tem muita gente que diz que é muito gostoso e que não é tão caro. E que já comeu lá e é bom e indica. Eu acho que tem outras opções mais interessantes pra você conhecer em Fortaleza, se você quiser fazer uma refeição. Mas, como eu nunca fiz a refeição lá, eu só fui, tirei foto. Vale a pena dar uma passadinha. Me dê outra opção pra esse primeiro dia aí. Então eu poderia sugerir pra você que fosse até a Praia do Futuro. A Praia do Futuro é um pouquinho longe, eu acho que em 15, 20 minutos. Eu não sei se é esse o estilo da viagem que você tá procurando, mas lá em Fortaleza tem bastante barracas de praia na Praia do Futuro. Basicamente o que tem na Praia do Futuro é isso. Então lá você vai ter uma extensão de areia muito grande, mas eu não indico lá pra banho, tá? Porque tem muita onda e dizem que tem buraco. Seria mais pra você sentar numa barraca, ficar curtindo a vibe. Geralmente tem dois ambientes, um ambiente mais fechado lá dentro, um outro ambiente lá fora pra você curtir. E aí tem umas três opções com o Prime hoje lá na Praia do Futuro que você pode aproveitar pra ir nessas e economizar. A média de preços aí é 50, 80 reais. Vão duas pessoas, né, fazem o consumo e o preciso de menor ou igual valor é a batida da sua conta. Mas se você pedir bebida, sobremesa, entrada, não entra no Prime. O que eu conheci foi a Orbita Blue. Ela é muito massa, tem uma estrutura bem bacana. E eu acho que de vez em quando deve ter DJ lá, talvez nos finais de semana, num dia especial, assim, feriado. Tem a opção do Sunrise, que é uma outra barraca, e tem uma outra opção que é chamada Tempero do Mar. Dá uma olhadinha nessas três aí. Tem muitas praias ao redor, afastadas, né, no litoral, que vão ter mais atrações. Então tem esse passeio chamado Passeio das Três Praias, que em um dia você conhece três praias do litoral. São as praias de Morro Branco, Praia das Fontes e Canoa Quebrada. Inclusive tem várias empresas que fazem esse passeio hoje pelo Prime Gourmet. É mais ou menos aí uns R$85, R$90 por pessoa. E aí vão duas pessoas, você paga o valor de uma. Só que aí o legal desse passeio é que quando você chega num lugar lá de Morro Branco, você desce caminhando ali com o grupo, vai um guia lá explicando, conhece umas falésias e depois você segue pras outras praias que você vai conhecer de bug. E aí esse bug é pago fora a parte, tá? Não tá incluso em nenhum dos passeios que você vai fazer. E eu acho que não tem sentido você ir pra um lugar desse e não fazer um passeio de bug. Passeio de bug é caro. Mas, né, você passa pela Praia das Fontes. Praia das Fontes é um lugar que tem água saindo de cima das falésias, assim, água natural, doce, tem uma gruta lá. Depois você chega até Canoa Quebrada. Quando você chega lá, em Canoa, você vai ficar numa barraca de praia. Então é a mesma vibe, vamos dizer ali, da que você já teve no dia anterior, lá na Praia do Futuro. Eu acho que o legal de Canoa Quebrada é fazer o passeio de quadriciclo que tem. Porque um passeio de quadriciclo, ele leva você lá pras dunas. E a parte que tem aqueles restaurantes, que são tipo oásis no meio do deserto. Você chega em cima de uma duna e desce de tirolesa ou de kamikaze, né, esquibunda. Então eu acho bem legal esse tipo de experiência. Quando você chegar lá ou quando você entrar em contato com a empresa, já fala, pergunta se tem o passeio de quadriciclo. Tem o centrinho, a Broadway também, que tem restaurantes e lojinhas. Mas é longe pra sair do lugar que as barracas ficam até a Broadway. Eu não sei se as empresas levam vocês até lá. Quando você vai com a agência. Por isso que é uma parte bem libertadora você tá fazendo esse tipo de passeio de carro próprio. E aí chega nos lugares, você pode contratar um bug pra andar. Você vai pegando essas ideias e vai montando aí seu roteiro de acordo com o que você sabe que tem. Mas, se caso você não conseguir fazer esse passeio de quadriciclo lá, uma boa opção é você guardar suas energias aí, segura o coração, a ansiedade. E se você quiser muito fazer kamikaze, esse passeio de tirolesa, deixa pra você fazer também lá em Jericocara, que lá em Jericocara também tem uma opção dessa pra você fazer, tá? E aí na volta desse passeio, se você estiver querendo curtir um barzinho, uma música ao vivo, uma coisa assim... Lembra que eu falei daquele que tem lá no centro do Dragão do Mar? É o Chope do Bixiga. Lá tem um famoso chope de vinho. Ele já foi mais famoso antigamente, hoje em dia também, assim... É uma opção também, tem no aplicativo também. Tem gosto de chope, mas tem cor de vinho. Não sei, não entendi. Mas eu fui lá e provei também. É bem docinho, é bom, mas cuidado que ele deixa o bêbado rápido, ele engana. E aí a gente chegou no terceiro dia de roteiro. Parque Aquático, que tem lá em Fortaleza, super, super, super famoso. E pode ser uma boa opção pra vocês. Se você estiver de carro alugado, saiba que é um pouquinho longe de Fortaleza. Eu acho que é uma hora, uma hora e meia. Uma viagem lá de Fortaleza pra o lugar que fica o Beach Park. E se você, depois desse dia todo, de passeio, bateu perna, não tá enfadado demais. Enfadado é cansado, pra quem não conhece. Lá em Fortaleza, vamos dizer que é o berço, né? De vários comediantes nacionais. Então tem vários barzinhos e teatros também com apresentação de comediantes locais. E aí tem uma opção hoje, no Prime, chamada Autoral Comedy. Você vai gostar, vai se divertir e dar umas boas risadas. Não dá pra ir pra Fortaleza sem ir, né? Pra um show de comédia. Já num quarto dia de viagem, eu aconselharia você conhecer uma outra praia, que é próxima de Fortaleza, chamada Combuco. Tá ali há mais ou menos meia hora. Tem várias barracas de praia também. Então se você curtiu lá a Praia do Futuro, você pode ir pra lá também. Tem uma barraca bastante conhecida, chamada Chico do Caranguejo. A estrutura é maravilhosa. Tem show, tem parque aquário. Tem vários ambientes dentro. Menino, é um negócio assim, surreal de grande. O principal prato de lá, o que mais sai é uma tilápia. Aí vem acompanhado com batata frita, arroz, sei lá. Um monte de coisinha. Tem essa opção hoje no Prime, tá? Mas tem também o Kite Cabana. Mas eu acho que é a estrutura do Chico do Caranguejo. Inclusive, se você tá com crianças, é melhor porque tem a parte do parque aquário que as crianças ficam tudo doida lá dentro. Quem sabe, talvez, você não pegue uma opção de Day Use lá no Cumbuco. Tem hoje em dia uma dessas opções de Day Use lá no Prime também. Dá uma conferida. E aí, se você chegar lá, vamos dizer, umas 9, 10 horas da manhã, quando for umas 3, 4, você tá voltando, né? Uma opção, talvez, pra você fazer, se ainda tiver energia, seria um passeio de veleiro. Pode ser que seja uma opção que você goste de fazer também. E tem hoje em dia no Prime. Se você quer curtir Fortaleza, curtir talvez alguns restaurantes bem bacaninhas, eu vou te dar algumas sugestões de restaurantes que, inclusive, estão no aplicativo e dá pra você economizar. Se você não quiser ir nesses que eu já citei antes, você pode incrementar também esses pro seu dia de viagem aí. Um se chama Zoe. Fica, eu acho que na beira de um mangue. É um ambiente bem bacana. Eu acho que antigamente ele se chamava Colosso. Tem um outro restaurante chamado Tempero do Mangue, que ele é perfeito pro pôr do sol. Ele fica também na beira de um rio, do rio Cocó, se não me engano. De lá você também vê uma duna e o ambiente é bacana de verdade. Tem um horário de happy hour lá, que os drinks ficam pela metade do preço. E a Gabi cansei um pouquinho de praia. Se você quiser ir, tem uma rede de shopping chamada Rio Mar. Tem um bar de gelo chamado Ice Land, lá dentro do shopping Rio Mar. Que, se não me engano, ele é R$79,00 por pessoa. Com o aplicativo é R$79,00 pra duas pessoas. É uma experiência bem bacana. Agora vá bem agasalhado. Lá dentro também do shopping, você vai encontrar o Royal Trudel. Quem já foi aí pra Gramado, vai lembrar desse Royal Trudel. Que é um doce romeno bem famoso lá em Gramado. Tem também o Outback, né? Que eu acho que todo mundo conhece. Agora, se tu ainda tem um sexto dia de viagem e tem interesse em fazer mais alguma coisa. Tem duas praias que eu não cheguei aí, mas que muita gente recomenda que são belíssimas. Eu tenho certeza. São as praias de Lagoinha e a praia de Caraizinho de Amontada. Elas ficam um pouquinho mais afastadas. Então se você talvez aí tá com mais tempo livre, dá pra você dar uma esticadinha até uma dessas duas. Ou quem sabe as duas também, pra você conhecer. Em Geri, eu sugiro que você fique dois dias inteiros, pelo menos. Por quê? Porque tem dois passeios bem conhecidos lá. Que levam você pros principais pontos próximos a Geri. Geri é uma vila de pescador bem pequenininha. Ela tá cercada por dunas. E aqui no meio da vila, o que é que tem? Só a praia. Tem a pedra furada também. Dá pra você ir a pé. E é só areia. Tem vários bequinhos bonitinhos. Indico também que você entre nos bequinhos, né? Pra tirar foto. Se vocês não conhecem um pouquinho de Geri, dê uma olhadinha no vlog aqui, que eu já dei mais detalhes. Então aquele negócio de buraco azul, aquele mangue seco, aqueles lugares, são todos um pouquinho mais afastados. Então tem passeios com transfer que te levam até lá. Se você tiver de carro alugado, você pode sair de Fortaleza e ir até Dijoca de Jericoacoalho. E aí de Dijoca você deixa o seu carro lá no estacionamento. E você segue pra Geri em algum transfer. Vai ter estacionamento que cobra 10, 15, até 20, 25 no máximo. Tem a opção de transfer, tá? No Prime também, de Fortaleza pra Jericoacoalho. É mais ou menos aí 120 reais por pessoa. Vão duas pessoas e você paga 120, o valor de uma pessoa pra duas irem, tá? E também tem a opção, se você chegar pelo aeroporto de Cruz, você também pode pegar um transfer do aeroporto direto pra vila de Jericoacoalho. E aí você já vai num carro com tração, tá? Ou, como a gente chama aqui, uma jardineira. Que é um carro que é adaptado com bancos atrás. E aí, por exemplo, se você for de Fortaleza pra Geri, que é o que a maioria faz, você vai num ônibus, num Havan, em Dijoca. Você troca de veículo e pega uma jardineira dessa adaptada pra seguir até Geri. No valor que você paga de transfer, eles já incluem os dois tipos de carro diferentes que você pega. E aí são mais umas meia hora, 35 minutos, por aí, pra você chegar até a vila de Geri. Só que aí tem um detalhe, nesse cantinho que você chega pra trocar de carro, eles param num lugar que você tem que pagar a taxa de turismo, tá? Então você tem a opção de comprar a taxa de turismo lá, ou de comprar pela internet. Quando eu fui, a taxa de turismo era 5 reais o dia. Hoje em dia, infelizmente, você paga 30 reais pra ficar uma semana em Jericoacoalho. Se você for ficar um dia, é 30 reais. Se você for ficar dois, quatro, cinco, até sete dias, até uma semana, é 30 reais. Então se você vai fazer um bate e volta, é 30 reais, só pra entrar em Jericoacoalho. E aí você já pode comprar antes pelo site da prefeitura, dá um Google aí. Ah, e uma coisa que eu ainda não falei, mas eu sempre gosto de tocar nesse ponto, sempre se previna. Ande com cuidado, ande sempre com segurança na sua viagem. Preste atenção na mala, preste atenção no que você come, porque você tá saindo da sua rotina, então pode sempre ter coisas que você não espera que possam acontecer com você, tá? Então a minha dica é sempre contratar seguro viagem. Seguro viagem é uma coisa muito barata, pelo valor que você paga na viagem. Dá uma olhadinha, faz uma simulação de quanto há um seguro viagem aqui embaixo. Eu vou deixar um link pra você, você vai ver. É um buscador também, você vai colocar só o seu destino, a quantidade de dias que vai ficar, e ele vai te mostrar uma opção de várias seguradoras. E comprando pelo esse link aqui, claro, você também tem desconto. Eu fiz uma colinha aqui pra saber bem direitinho, dizer os pontos principais que tem nesses dois passeios. O lado leste, ele vai pra Árvore da Preguiça, vai pra Praia do Preá. Agora, praticamente, a Parada do Preá é só uma parada numa placa que tem o nome Preá. Eu fiquei olhando assim, é isso? Essa parada na Praia do Preá, eu pensei que tinha mais coisa, mas praticamente é uma parada pra fora. Depois tem o Lago Um Beach, que esse eu não cheguei a conhecer, porque é um lago desses, igual o Buraco Azul, que criaram aí depois do que o Buraco Azul bombou, porque depois que um bombou, todos bombaram atrás. Aí eles pegaram esses buracos aí, fizeram toda uma estrutura, e hoje em dia eles cobram até a entrada. Eu lembro que quando eu fui, não cobrava entrada de nenhum. Pelos minerais que tem lá no chão, a água fica com a cor diferente, que é essa água bonita aí, azul turquesa, que você pensa e diz, minha nossa senhora, que lugar bonito. Mas nem é essa Coca-Cola toda, quando você chega lá pra ver. Mas você tem que ir e tirar suas próprias conclusões. Depois tem a Lagoa do Paraíso, a famosa Lagoa do Paraíso, que essa é uma lagoa mesmo. É onde tem aquela famosa barraca chamada Alquimiste, que muita gente conhece. Lá na época que eu fui, tava sendo cobrado 20 reais por entrada, fora comida lá dentro. Comida lá dentro é muito cara. Eu acho que eles realmente, tipo, exploram o preço. Então, assim, lugar turístico, a gente sabe que sempre tem uma cobrança ali a mais, porque é turista, você tá ali pra aproveitar e você vai acabar gastando mesmo. Mas é puxado, é pesado lá os preços. Mas se você quer muito conhecer eles, tá ali uma vez na vida, vai. Agora, se você quer, não, Gabi, quero economizar, porque tem a barraca Alquimiste, mas tem outras barracas com a mesma lagoa na frente, né? Um do ladinho do outro. Só basta você andar um pouquinho que você tá no outro. Mas, geralmente, você não anda, né? Você vai com a pessoa que tá te levando no transfer. E aí, se você quiser, tem uma opção mais barata, que hoje é parceira do Prime, não sei se quando você tá vendo ainda vai estar, que é a barraca lua cheia. Peixe, arroz, farofa, batata frita, essas coisas todas. Gira aí, mais ou menos, em torno, um prato lá de R$130,00 pra um casal. R$130,00, R$140,00. Eu lembro que quando eu fui no Alquimiste, o prato que a gente pediu era tipo carne de sol, se não me engano, com arroz, batata frita, uma salada assim, e foi uns R$140,00. E aí, lá com essa opção do Prime, você paga metade. E aí, se você faz, talvez, questão de ir pro Alquimiste, você pode ir no Alquimiste, paga a entrada, entra lá, tira a foto, e depois segue pra uma outra barraca. Pode ser uma opção. Você fica algumas horinhas por ali, e depois você volta pra vila, e quando você vai voltando, você passa pelo Parque Nacional das Dunas de Jericoacoara, e tem ali uma paradinha na Lagoa do Amâncio, que é uma das lagoas que se formam nas dunas de Jericoacoara. Depois dali, você tem uma outra parada na Pedra Furada. É um passeio cansativo. Acho que é quase amanhã com a tarde toda, que você deve voltar lá perto do Pôr do Sol pra Jericoacoara. E aí, o outro passeio é o lado oeste, que esse vai pra bem menos lugares. O Mãe Seco é o primeiro lugar, e eu amo o Mãe Seco, é muito lindo. É aquele lugar que tem as raízes altas, né, pra você tirar foto. Tem vários lugarzinhos ali, plaquinhas, já, tipo assim, pré-pronto, pra você só chegar e se sentar, se posicionar e tirar foto. Já tira um print aí, já vai salvando, como inspiração pra você fazer no dia da sua viagem também. E logo depois dessa parte, você vai chegar no passeio que eu achei... Eu acho que dá pra passar. Que é um passeio que eles chamam de Cavalo Marinho. O bug para, você desce, você vai numa canoa, o pescador lá, a pessoa da canoa, pegar num copinho de vidro, um cavalo marinho que fica lá, ali preso nas raízes do mangue. Aí ele só pega assim, todo mundo tira foto e tal, e depois ele devolve pra natureza. Eu paguei, eu acho que 20 reais. Não sei se era 20 reais por pessoa, ou 20 reais pros dois. Devia ser 20 por pessoa. É opcional, você não precisa fazer. E aí depois de lá, você segue, tendo aquelas dunas com emoção, aquela coisa. E aí você chega num... numa lagoazinha lá, que tem o kamikaze, o esquibunda, e a tirolesa pra você fazer por lá também. E aí você paga por fora também, são coisas que não estão inclusas no passeio, e você paga se você tem interesse de fazer. E depois daí, você vai seguindo no carro novamente, né, pelas dunas também, pra uma outra parte, que é como se fosse um oásis no meio do deserto. O lugar é bem bonito, tem uma lagoa assim no meio, as barraquinhas em volta, e você fica ali. Lá é a parada final, pra banho, pra só almoçar, o que você quiser fazer. E lá você tem várias barracas. E aí uma outra coisa que também eu acho que seja uma boa sugestão pra você fazer e ingerir, é comer um prato típico de lá, que se chama camarão no abacaxi. E aí vem o camarão dentro do abacaxi. Pode ser que seja servido de uma outra forma. Comi também um que não era camarão, que era peixe com molho de abacaxi. Muito bom, muito bom. E aí tem algumas opções com o Prime lá. Dê uma olhadinha no que tá hoje de opção. A lista do aplicativo, você pode colocar assim, restaurantes ou alimentação, acho que tem alimentação, não é restaurante, você vai ver uma lista completa do que tá disponível hoje dentro do aplicativo. Hoje o que eu digo é no seu período de viagem, tá? Porque eu não sei quando é que você vai tá vendo o vídeo. Lá no próprio aplicativo tem uma parte de avaliações, você clica dentro dela e aí algumas pessoas escrevem, outras não, né? Como é que tem sido a experiência dela naquele lugar. Isso pode ser um bom indicativo pra você escolher o lugar que você vai comer. Uma coisa é que além das opções de restaurante, você também tem a opção de hospedagem, de pousadas lá em Jerico e Prime também, como também em Fortaleza. E aí se você tem um terceiro dia em Jerico e Aquara, e eu indico se você tá naquele mood de viagem pra descanso, curtindo as coisas com calma e tal, pra você ficar um terceiro dia, porque talvez nos outros dois você esteja, tenha ficado tão cansado que não conseguiu aproveitar a própria praia de Jerico e mesmo, que ela é maravilhosa pra tomar banho. Pense num banho de mar inesquecível, delicioso, água quentinha. Praia de Jerico é aqui e ela faz uma curva do lado direito. Do lado de cá é a Duna do Porro do Sol, que claro, é um dos lugares mais famosos, você vai assistir um Porro do Sol lá com certeza. Só cuidado que lava vento, tá demais, meninas. Prendam o cabelo quando forem pra Duna do Porro do Sol e preparem as câmeras pra tirar belíssimas fotos. E aí do lado de cá, Duna do Porro do Sol, do lado de cá, quando você fizer uma curva, você vai ver que é só pedrinha ali. Tem um lugarzinho, uma mini piscininha natural. Ele só aparece durante a maré seca. Se chama Poço do Ananias. Eu fui lá umas três vezes pra conseguir, primeiro, achar ele na maré seca e, segundo, achar ele sem ninguém. Outra opção que você tem pra fazer nesse terceiro dia seria você fazer um passeio de barco até a Pedra Furada. Tem uma opção dessa no Prime Gourmet, que você pode economizar também. Tem a opção de você fazer um passeio de quadriciclo pelas dunas. Você mesmo pilotando aí um quadriciclo tem também a opção no Prime. Uma outra rota no Prime, já que a gente tá falando dele, chamada Tracking Rota dos Cristais, que é um passeio que você vai a pé ali, subindo um morrozinho que tem e aí você vai a pé até Pedra Furada. É um passeio um pouquinho cansativo, mas o pessoal que faz esse passeio é maravilhoso e eles vão contando várias curiosidades ao longo do caminho pra você. A vista que você tem quando você vai lá do morro ou pra baixo é muito mais bonito no nascer ou no pôr do sol esse passeio é, tá? Coisas importantes pra relembrar. Se você quer fazer a assinatura do Prime Gourmet, use o cupom EUNASCIPRAVIEJAR pra você ter R$10,00 off na assinatura. Me chame no WhatsApp que tá na descrição se você quer comprar do seu Prime, tirar dúvidas e participar do grupo também que eu falei pra vocês. E não deixe de me seguir lá no Instagram arroba eu nasci pra viajar e se inscrever aqui no canal, né? Pelo amor de Deus, pelas caridades, dá um like aí. Beijo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho